Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é aqui da cidade de Maragogi. Maragogi que é um dos destinos mais procurados aqui do Nordeste. Fica aqui no litoral norte alagoano, uma cidade com praias paradisíacas, com infraestrutura muito boa para receber o turista. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, vai logo deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com seus amigos pessoal para nos ajudar aí e vai conferindo aí. Maragogi que fica a 125 quilômetros de Maceió. Maragogi que quando era povoado era chamado de Gamela. Em maio de 1892 foi elevada a categoria de cidade, desmembrando-se do município de Portugal. Maragogi que tem história também pessoal. Em Maragogi também aconteceu a Guerra dos Cabanos, que começou com o movimento restaurador armado, que tinha como objetivo trazer de volta o trono do Brasil, o imperador Dom Pedro I, que renunciaram na América e voltaram para Portugal. Então essa guerra teve início entre maio e junho de 1832. Aqui também pessoal, em 10 de maio de 2010 foi encontrada uma mina marítima durante uma obra de saneamento na cidade. A mina havia sido feita pela Marinha Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Maragogi tem história também. Não é só a questão do turismo, das praias não. Se você for pesquisar a fundo, Maragogi tem uma história bem interessante também. Além das praias pessoal, Maragogi também tem trilha na Mata Atlântica. A trilha mais famosa é a trilha do Visgueiro, onde se encontra uma árvore com mais de 500 anos. Maragogi pessoal, também tem um hotel fazenda muito bom, que fica na Fazenda Marrecas. Fica apenas a 6 km da Praia de Barra Grande. Com sua casa principal, no estilo colonial português. Os quartos desse hotel são arejados, tem piso cerâmico, teto de madeira e a mobiliária é rústica. E ainda conta com restaurante. A Fazenda Marrecas também conta com duas lagoas, com passeios a cavalo, mesa de sinuca, parquinho. Então é bem interessante. E aqui pessoal, é o centro da cidade. Aqui é onde estão as principais lojas, supermercados, padarias, os bancos. Eu morei aqui, passei quase um ano morando aqui. Estudava em uma escola municipal. Fiz minha quinta série aqui, quando eu tinha meus 11 anos. Então lembro bem da área aqui. Não mudou muita coisa. Apenas o comércio que cresceu mais e o turismo. Também, na época que eu morei aqui, não tinha asfalto. Era no calçamento, naquelas pedras lá. Agora a cidade está toda asfaltada. Pelo menos aqui, a parte do centro. Eu vou seguir até ali na frente. Aqui está o correio da cidade, pra quem não sabe. É nessa rua aqui. Desde o pequenininho, que o correio é aqui, nunca mudou de lugar. Então, eu vou pegar aqui a direita, ali na frente. Depois a direita de novo. Pra sair na... Na praça Santo Antônio. Fiquem no vídeo aí, pessoal. Que eu ainda vou mostrar toda a orla do Maragogi. Vou percorrer toda a avenida da orla. Pra vocês verem como é. Eu vou sair aqui agora, no pátio onde acontece a feira. Essa quadra aí, à esquerda, é da escola onde eu estudei. Então, a feira fica nessa parte aqui, ó. Vocês podem ver até marcado de rosa aí. Os lugares onde ficam os bancos da feira. As ruas da cidade, antes, eram todas assim, ó. Nessas pedras aqui, né. O calçamento não tinha asfalto. Outra coisa também, pessoal. Aquela torre, que tem lá em cima. Como vocês estão vendo aí, ó. Vou mostrar no final do vídeo aqui. Vou subir lá em cima. Pra mostrar pra vocês. E essa aqui, pessoal, é a Praça Santo Antônio. A principal praça da cidade. Ali mais à frente está a Igreja de Santo Antônio. Aqui, fecharam duas ruas. Tem uma rua aqui, ó. À direita, que saía na outra praça. Onde tem o Banco Bradesco, que foi fechado. E isso tornou apenas um passeio público. Que fica justamente onde se encontra o mercado público da cidade. E por ser uma cidade pequena, pessoal, fica tudo próximo aqui. Comércio, as escolas, os bancos, a praia, transporte. Fica tudo próximo ao outro. Então, a facilidade é imensa de se locomover aqui. Aqui, pessoal, nessa praça, em frente ao Corpo de Bombeiros. Tem essas três figuras aí que representam os cabanos, o índio e o negro da Guerra dos Cabanos, como eu falei pra vocês, que aconteceu aqui em Maragují. Está aqui a praça com o nome, Praça dos Cabanos, mais conhecida como Praça dos Bombeiros. E vamos seguir até a orla aqui, pra eu mostrar a orla de Maragují pra vocês. Então, pessoal, antes de eu falar aqui das praias, eu quero mencionar pra vocês também que tem um engenho chamado Cachoeira, onde tem alguns lugares pra se tomar banho bem bacanas, bem bonitos e vale a pena visitar também. Fica bem próximo aqui à cidade de Maragují. Eu estou aqui na orla da cidade de Maragují, onde a praia recebe o mesmo nome. Então, estou na praia de Maragují, mas ao sul eu tenho a praia do Camacho e a praia de São Bento. São Bento também é um distrito que faz parte aqui de Maragují. A praia do Camacho é praticamente deserta, muito bonita. Se você quer sossego, a rodovia passa bem próximo à praia, então, no sentido sul. Já indo pro norte, eu tenho a praia do Burgalhau. Tenho também a praia de Barra Grande, onde fica o Caminho de Moisés, muito famoso. Se vocês não conhecem, procure aí no Google. Também tenho vídeos aqui no canal, lá do Caminho de Moisés. Tenho vídeo da praia de Barra Grande, vocês podem conferir aí. Então, Barra Grande foi onde eu passei toda a minha infância. Essa praia, como não tinha infraestrutura pra receber turistas, só tinha casas de veronistas, não eram muitas. Então, era pouca gente na praia. A praia era quase deserta. Então, quem frequentava mais a praia eram os pescadores e os moradores locais. Então, era bem bacana. O Caminho de Moisés, praticamente, era vazio. Então, aproveitei muito. Enquanto era criança, quando era moleque, saí de Barra Grande com 11 anos de idade. Era muito diferente de hoje. Hoje tem uma praia muito badalada e muito diferente do que era. Por conta que agora tem infraestrutura, tem receptivos, pousadas. Então, é muita gente. Logo após Barra Grande, temos Antunes, tem Xarel, Ponta de Mangue. E a última praia antes de chegar na divisa com Pernambuco é a Praia de Peroba. Todas as praias paradisíacas. A infraestrutura aqui, pessoal, é bem forte. Você tem hotéis, você tem bastante pousadas, restaurantes, campos. Pra quem quer acampar, quem tá com seu motorhome. Você tem bastante receptivos. São lugares muito bacanas, muito bonitos pra receber vocês. E esse mar que tem essa cor incrível, principalmente de Barra Grande. Parece o Caribe. A Praia de Antunes, quando está com a maré em 0.0, 0.1, você pode fazer sua caminhada tranquilo até lá os arrecifes. É claro, tomando cuidado com a maré, porque quando a maré enche, a parte de fora fica mais funda do que lá nos arrecifes. Então, tem que tomar bastante cuidado. A hora de voltar, já aconteceram alguns acidentes aqui. Se vocês procurarem nas notícias, vocês vão ver. Então, tem que ter bastante cuidado. Mas, sempre olhe as tábuas de maré aí. Quando a maré estiver 0.0, 0.1, até 0.3 é o máximo. Vocês podem ir caminhando de Antunes até os arrecifes lá. E é muito bacana. Fica lá as piscinas naturais. Tem bastante peixe. Também tem viagens de lancha, de catamarã, até as galés de Maragogi. Tem mergulhos. Vocês têm aquelas bikes aquáticas. E vários outros tipos de esporte, caiaques. Então, diversão não falta aqui em Maragogi. Por isso que é um destino bastante procurado. E você vai ter de praias bem badaladas até praias desertas, praticamente desertas. Então, tem praias para todo tipo de gosto aqui. Passeios de bugue. Você pode fazer passeios entre uma praia e outra. Então, pessoal, convido vocês para vir visitar Maragogi. O melhor período fica entre outubro e março. Que é onde os dias tem aquele sol forte, intenso. Então, para aproveitar bem a cor dessa água. Porque essa cor bonita que vocês estão vendo é porque o céu está claro. Quando o céu está nublado, não fica esse azul bonito. Então, recomendo a vocês vir durante o verão para aproveitar bem a beleza do lugar. para as suas fotos saírem. Bem bacana, hein? Com o azulão do mar. Bem em destaque aí. Então, aqui ó. Na parte mais ao norte da cidade. Tem umas pousadas bastante bacanas. Bem bonitas. E eu vou chegar aqui até o final da orla. E logo após, eu vou mostrar imagens para vocês lá de cima do alto do cruzeiro. Fiquem no vídeo aí, pessoal. E confiram aqui as últimas imagens do vídeo lá de cima do alto do cruzeiro. E aqui vocês conferem algumas imagens aqui da praia. desse marrozão maravilhoso, pessoal. Lá indo. Tendo uma pelada. Se divertindo no final da tarde. Esse aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Vão acompanhando aí que ainda tem mais imagens aí do alto. Valeu. E ali está a torre de cimento. No alto do cruzeiro. Tem um restaurante, uma pousada ali em cima. Que interessante. Então, pessoal. Quando eu morava aqui. Tinha uma conversa aí do pessoal. Que essa torre ia cair. Aquela coisa é outra. Ninguém chegasse perto. Que ia desmoronar. Igual aquela história do que o mundo ia acabar em 2012. Até hoje a torre está aí. Há mais de 15 anos que o pessoal inventou essa história. Que ia cair. E até agora nada. E aí, pessoal. Desse lado aqui, ó. É que está sendo construído o aeroporto de Maragují. Então, Maragují terá aeroporto. Para facilitar a viagem do turista até aqui, ó. Então, lá naquela parte que está. Que estão escavando. Vai ser o aeroporto aqui de Maragují. Vocês podem ver que não vai ficar muito longe da cidade. Então, essa é a vista aqui de cima. Vale a pena vir aqui em cima para conferir. Você vai botar no seu GPS aí. Alto do cruzeiro. Que vocês vão achar o restaurante Alto do Cruzeiro. Ou pousada Alto do Cruzeiro aqui em Maragují. E o GPS vai te mostrar o caminho. Não tem como errar. É muito fácil chegar aqui em cima. E a vista é maravilhosa, ó. O Engenho Cachoeira, pessoal. Fica nessa direção aí, ó. Girando aqui. Vou mostrar mais um pouco da cidade. Vista aqui de cima. Ali está a rodovia que passa na cidade. Lá na frente é onde tem o Hotel Salinas. Um hotel muito famoso aqui da cidade. Lá no mar os barquinhos, as lanchas, catamarãs. E fica aí, pessoal. Que eu ainda vou descer ali mais pra frente. Para mostrar de outro ângulo a cidade para vocês. Então, eu vou descer aqui. Eu desci com bastante cuidado. Eu estou pedalando. Estou segurando o guidão com uma mão só. Com a outra, eu seguro o estabilizador. O medo aqui foi grande de cair. Mas faz parte. Tem que ter adrenalina. Então, ó, pessoal. Seguindo direto aí pela rua. Aqui à direita, você vai chegar ao restaurante. Alto do Cruzeiro. A pousada Alto do Cruzeiro. Eu vou entrar aqui à esquerda. Nessa esfera de barro. Vou mostrar. Vocês não quis ir pra lá. Porque eu não sei se é privado. Já estava na hora de eu voltar pra casa. Não quis lá em cima perguntar. Então, eu passei direto aqui. Pra mostrar a vista aqui dessa parte aqui também que é bem bonita. Vocês viram aí a quantidade de catamarãs, de lanchas. E aí, pra vocês fazerem o passeio até as galés do Maragogi. Vocês veem que a cidade é bem pequena. Mas é bem estruturada. Lá mais a ponta, vocês já veem a praia de Barra Grande. E essa aqui é toda a orla aí de Maragogi. Aí está a torre. O pessoal falava que ia cair há mais de 15 anos atrás até hoje. Ela está aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí. Compartilhe com seus amigos. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. E visitem Maragogi, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.